E o Dragão construiu a primeira oportunidade do jogo, Luiz Fernando invadiu a grande área, foi para o cruzamento, a defesa afastou e Tubarão quase fez 1x0 para o Atlético. Roberto tirou ali praticamente em cima da linha, você vê mais uma vez. A finalização de Bruno Tubarão. Chegada do Atlético, Anderson Conceição afastou, a bola bateu na trave e na sobra Luiz Fernando. Fazendo 1x0 para o Dragão. O primeiro gol da decisão foi de Luiz Fernando, artilheiro do Goianão. Alejo Cruz tentou a bola, o Anderson Conceição não levou sorte na hora de afastar o perigo. E a comemoração de Luiz Fernando. Chegada do Vila, Alesson chutou fraquinho para a defesa do Ronaldo. Mais uma chegada do Dragão, Shailon dominou na entrada da grande área e tocou para Luiz Fernando. Denis Júnior fez grande defesa. Aparecendo bem o goleiro do Vila. Levantamento para a grande área, Alesson apareceu entre todo mundo e mandou para o fundo da rede. Gol do Vila. Empatando a decisão do Antônio Ascioli, Alesson para o Tigrão. E a comemoração de Alesson, artilheiro do Vila no Goianão. O Vila Nova tinha posse da bola, Shailon desarmou, Luiz Fernando conduziu, foi levando e fez o passe para Emiliano Rodrigues. Que na cara do gol, não teve erro, 2x1 Atlético. Finalzinho do primeiro tempo, o Dragão novamente à frente no placar. Uruguaio Emiliano Rodrigues fazendo gol. Muita festa para o Uruguaio. Segundo tempo, Alesson foi para o drible, tentou a jogada e tocou para Naninho. Ele carimbou o próprio companheiro na sobra, Henrique Almeida finalizou, Ronaldo defendeu. Grande defesa do goleiro. Atleticano. Bola para o Atlético dentro da grande área, Baralhas finalizou e Denis Júnior fez grande defesa. Quase, quase mais um gol do Dragão no jogo. Aí a finalização do Baralhas. Chegada do Atlético com Luiz Fernando. Abriu espaço, fez o cruzamento, Shailon tocou. No bate e rebate, Emiliano Rodrigues ficou com o gol aberto para fazer mais um. 3 a 1, Atlético na decisão. Cabeceio certeiro de Emiliano Rodrigues. Estava fácil, hein? Já estava até sem o goleiro Denis Júnior. Como você viu aí, o gol escancarado. E o Atlético fazendo o terceiro gol contra o Vila Nova. O Atlético. Tchau, tchau.